O que podemos analisar no cenário, na linguagem corporal, nas evidências desta cena que foi divulgada como um suposto assédio infantil? Vamos descobrir! Fala aí, beleza? Eu sou o Vitor Santos, sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. O suposto assédio infantil que teria sido flagrado num vídeo vazado no perfil de Wesley Safadão, o famoso artista e cantor brasileiro. Em uma sequência de stories que estaria divulgando, retratando um momento de descontração em sua casa com familiares e amigos, A internet reparou em um ato muito curioso, questionável e, no mínimo, estranho. Um dos presentes ali no vídeo toca uma criança nas suas regiões, que podem ser observadas como regiões erógenas, e em seguida se afasta da criança, abaixando, esticando sua camiseta para baixo. O que foi rapidamente visto por milhares de pessoas na internet como um toque impróprio, um assédio, e esse ato de esconder aqui, de abaixar a camiseta, seria, na visão de muitas pessoas na internet, principalmente, uma tentativa de esconder um estado de excitação sexual que poderia ser observado na genital desse senhor. Hoje, nós vamos comentar essa cena de maneira técnica, vamos avaliar o contexto da situação, o contexto do cenário, a linguagem corporal, para tentar entender o que, de fato, pode ter acontecido nesse momento. Eu e mais quatro especialistas na área da saúde mental, segurança e avaliação contextual, nos juntamos para tentar destrinchar essa cena apenas para você. Lembrando que todos aqui estamos apenas tentando compreender o evento. Nada dito nesse vídeo é uma acusação, e muito menos uma afirmação. Nós não somos juízes de nada e nem senhores da verdade. Estamos apenas estudando, e esse vídeo é apenas uma análise. Primeira coisa que eu queria perguntar para vocês, quando a gente faz uma avaliação de cenário, a gente sempre fala sobre a avaliação contextual, né? Não basta chegar e analisar a linguagem corporal. Mas antes da gente especular, eu queria saber o que vocês entendem do contexto desse vídeo aí. Neuromágico, Diego Collector, Alberto... Ah, tá, eu começo então, já que ninguém quer se comprometer. Vamos lá. Ah, bom, olhando essa cena, né, ela é estranhíssima. Ela, de fato, passa a impressão de ter acontecido algo, no mínimo, muito, muito suspeito. Um ponto que todo mundo está comentando aí, é que ela se desvencilhou, que ela se sentiu enojada, mas o contexto da entender é que não foi isso. Ela se desvencilhou porque todas as crianças vão na direção de alguma coisa ali, parece que está acontecendo uma atividade, alguma recriação, alguma coisa aconteceu lá, que chamou a atenção da garota. Vamos ver se você é o bichão mesmo. Que emoção é essa, ó? Se liga. Se você colocou raiva, você acertou. E essa aqui é o quê? Se você colocou surpresa, você também acertou. E se você quiser treinar diariamente análises de expressões faciais, é só me seguir lá no Instagram, arroba metaforando.vitor. Esses e outros muitos mais exercícios. Me segue lá no Instagram, arroba metaforando.vitor. Vem treinar comigo. A gente pode começar dizendo o seguinte. Muitas pessoas falam assim, ah, mas é normal. Tem gente que fala assim, ah, mas é normal abraçar uma criança, né? Por exemplo, eu realmente tenho uma irmãzinha, mais nova, enfim. Eu abraço ela várias vezes. Já abracei ela de biquíni, em festa de piscina, tal, tudo. E realmente, se fosse um contexto, e aqui não é passando pano, eu estou tentando entender a lógica de uma hipótese que levantaram, que pode ser normal ele abraçar a criança do jeito que ele abraçou. Estou tentando compreender a hipótese. Realmente, pode acontecer. Mas olha que curioso. A gente vê aqui no contexto, num todo, em volta, no cenário, a gente tem muitas crianças, muitos adultos. Inclusive, se não me falha a memória, eu acho que esta mulher aqui do canto, de boné ali da Nike, posso estar falando besteira, tá, gente? Porque eu vi o vídeo agora há pouco da mulher. Parece a mãe da criança em si. Dos vários adultos ali, não temos um que abraça nenhuma criança. Então, assim, esse cara, ele está tendo um comportamento totalmente quebrado com a linha de base contextual. Nenhum outro adulto abraçou nenhuma outra criança. Claro que nós estamos falando de uns 15 segundos de material, que já é muito difícil fazer uma análise profunda com 15 segundos de material. A gente vai chegar na parte da argumentação, da defesa que ele fala, mas por hora, contextualmente, a gente tem aí alguns pontos. Ele, contextualmente, é o único que tem esse ato. Nenhum dos homens presentes nesses 15 segundos de material demonstra esse comportamento que ele está demonstrando. Agora sim, falando especificamente da movimentação dele. Vamos lá. Aparentemente, tá, supostamente, a região genital dele está muito próxima do glúteo da garota. E está bem próxima, inclusive direcionada, aparentemente, está em direção ao glúteo da garota, da criança. Olha, aqui a gente consegue intuir que teve um toque ali da mão dele na região, na altura do seio da criança. Aqui fica bem claro que teve esse toque. Logo em seguida, essa mão dele se abaixa, né? Não sei se foi a força da mão dela, não deu pra ver, mas a mão abaixa. Novamente, a mão dele se envereda ali, né? Tem uma certa confusão quando ela está ali saindo dos braços dele. E, novamente, tem um toque. Aqui tem uma coisa. Todo mundo, contextualmente, está dando risada. Todo mundo está feliz. Todo mundo mesmo, no contexto aqui, está feliz. Isso aqui também é um sorriso dele. Está todo mundo aqui sorrindo de felicidade. O que a gente tem que observar agora, pela linguagem corporal... Pessoal, se vocês quiserem comentar alguma coisa, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Pela linguagem corporal, o que a gente não consegue ver, na verdade, é o rosto dela, porque está embaçado. Então, não tem como ver uma expressão de nojo, nem nada. E está certo embaçar o rosto da criança, obviamente. Então, não dá pra falar. Ah, ela sentiu nojo. Não dá pra ver o comportamento facial dele. Ô, Victor, mas de verdade, eu acho que isso é irrelevante. Como você deve saber, eu leio vários livros. Eu me informo bastante. E também foi com base na leitura que eu cheguei onde eu estou hoje. E você pode ler todos os livros que eu leio e recomendo nos meus vídeos e ainda conseguir eles com preços muito bons e grandes descontos. É só aí na descrição desse vídeo que os livros que eu recomendei estarão lá. Clique, aproveite o desconto e compre. Leia! Bom, vamos lá. Sobre a linguagem corporal, o que a gente poderia observar aqui seria a linguagem corporal dele depois desse toque. Então, tocou. Teve ali um outro toque. Perceba aqui a direção do olhar dele de frente. A direção, a brincadeira aqui, ao prato. De torta ali. Embaça o rosto dele. Não dá pra ver pra onde ele está olhando agora. Aparentemente ainda olhando pra frente. Agora sim, ele sai. Os ombros elevados. Isso pode ser visto como um possível turtle effect. A mão pra trás, esticando a camisa. Aí muita gente argumentou que essa esticada de camisa, o Alberto, seria pra esconder um estado de excitação ali sexual. O órgão genital dele. Porque ele falou assim, né? Todas as fotos ele puxa a blusa por conta desse complexo que ele tem. Como o Alberto comentou, né? Esse próprio rapaz aí, esse pastor André Vitor, ele fala que ele tem... Não dá a entender que ele tem vergonha do corpo dele e aí quando ele vai ali em algum contexto social, ele tem de abaixar, puxar a camiseta pra baixo. O que poderia ser ali um gesto da linha de base dele. Um gesto padrão dele fazer isso. Mas tem uma questão aí, né? Que deve ser observada. Ele alegou ali, né? Por meio de várias fotos. Olha, isso é um gesto padrão que eu tenho. Não é nada de diferente. Eu não fiz isso porque eu estava querendo esconder alguma coisa. O ponto é, ele está usando fotos pra evidenciar uma linha de base. E não se usa, né? Uma foto não é uma evidência sólida. Porque a foto eu poso. Eu posso posar uma foto assim. Eu posso posar uma foto puxando. Então não é evidência. Se a gente tivesse outros vídeos dele, em outros contextos sociais com outras crianças, aí a gente teria um material pra falar, olha, dá pra entender mais aqui como que esse cara se comporta perto de criança. Dá pra entender se tem uma quebra do comportamento dele, etc e tal. Agora, falar que a foto é material suficiente, não dá não, cara. Aqui o que a gente vê é, todo mundo está feliz. Todo mundo mesmo, inclusive a guria aqui, a menina. Todo mundo está sorrindo de felicidade. Mas é isso. A gente tem vários sorrisos de felicidade. Logo, imediatamente depois dele abraçar ela, ele tem um comportamento de total effect. Tem um comportamento de retração, né? Um comportamento de desconforto. Dá pra ver que o ombro dele sobe mesmo. Ele está aqui na sequência, ele sobe. Pela linguagem corporal, pautando-se em evidências, né? Pautando-se em linguagem corporal com base científica. Não dá pra pegar esse único sinal e falar que é alguma coisa. O cara pode fazer isso aqui por qualquer, literalmente qualquer motivo. Não dá pra pegar um único sinal isolado e falar Ah, esse aqui é o medo dele. Ficou desconfortável porque sabia que ia ser pego. Não é material, não é material suficiente. E esse gesto de abaixar a camiseta pode, aí você coloca entre parênteses, pode ser um gesto associado à linha de base dele por conta de um pseudo aí, no suposto complexo com a própria forma do corpo. Analisando essa situação. Mas agora, assim, algo que é inegável, que inclusive está aqui nesse momento, é o fato do quê? Da mão dele estar encostando nos seios da garota e mais de uma vez a mão dele ali se envereda ali na altura dos seios da garota. Isso não tem como você falar assim, ah, mas nem encostou, não foi nada. Não, realmente encosta. Aparentemente a região genital dele está bem, bem, bem próxima dos glúteos da garota, das costas da garota e na direção da garota. Aí falando, fazendo uma avaliação breve sobre zonas erógenas do corpo, tanto costas, quanto seios, quanto glúteos são sim zonas de estimulação erógena. Então assim, você encostar numa criança logo, especificamente nas zonas erógenas do corpo dela, é algo, como a gente falou no começo, muito estranho. Bom, essa foi então a nossa conclusão. Esse foi o nosso resultado. Se você gostou, já sabe, se inscreve aqui nesse canal. Ajuda a gente, curte, compartilhe o nosso vídeo. Tá certo? Vamos ajudar a mais pessoas conhecerem esse maravilhoso universo da linguagem corporal. Comenta aqui quem mais você quer ver analisado. E eu te vejo no próximo vídeo. Valeu! E eu te vejo no próximo vídeo.